E aí a gente recebeu uma denúncia a respeito de que o menino levanta os terceiros lásticos, por favor, é muito grande, atrapalha a visão da pessoa que tá atrás, entendeu? E aí assim, a gente trouxe uma especialista em smartphone, que tá aqui hoje, que ela vai explicar o uso de smartphone, tá? Então eu gostaria, por favor, de ser maior, que pode entrar, minha filha. É, minha querida, ela é uma especialista... Você é uma especialista em smartphone, né? É, eu trabalho com iPhones, e agora eu tô com smartphones. Ah, certo. Essa é a tua roupa de trabalhar com smartphone? É assim, é uma roupa de iluminado. Ah, tem que ter iluminado. Então, o que que tá acontecendo? Você vê que tem várias pessoas com câmeras, com smartphones, elas estão fotografando. O que que tá acontecendo? Na verdade, tá queimando o smartphone. Então, quando eu entrei na empresa do smartphone, que é um celular mais baratinho, eu vi e descobri junto com alguns indícios da NASA por que que queima o smartphone. O smartphone queima. Queima porque ele deu um detector de beleza. E quando a pessoa é desprevenida de beleza, eu não quero chamar de feia, porque é um ó, né? Que se chama a bicha de feia, e se chama ela de desprevenida de beleza. E tava lendo ali, vieta. Aí, por exemplo, assim, agora a gente tá com o projeto de lei, pra quem comprar esse smartphone, é, que pelo menos apresenta o orelite. Ah, então não é porque parece que você recolheu algumas fotos. E uma pessoa que tem um orelite de cinco salários mínimos, ela é cuidada, né? Ela não mora em qualquer lugar, ela tem que ter os dentes, a pele, dá uma leveza. E assim, aí também o comprovante de residência é muito importante. Dependendo do bairro, não pode ter mais... Não, não. Inclusive, em Taquena não vai ter mais. Capão Redondo. São Miguel Paulista. Eu sei que eu fui procurar. Já tem um pouco que era esse espaço, no Google, quase ele é meio tio. Aqui na região do centro, quem mora ali perto, assim, da Sé, da Luz, também vai poder ou não pode? Pessoal que mora ali perto da Praia de Maia. Nesses lugares, tem uma variedade de pessoas que têm dinheiro, outras não têm. Aí entra o orelite. Entendeu? Por exemplo, assim, pessoas que moram nem em Xenópolis. Nem em Xenépolis. Mas ganha os vites. Sabe, eu tomo teu nome de bairro? Meu amor, é um bairro fino, caro, você não tem nem condições. Mas eu queria que você falasse como é o nome do bairro. E Xenépolis. Olha, vamos lá, mulher. Parece que tem fotos que você recolheu de gente que tem novo aqui. Aí a gente pegou essas fotos que foram tiradas por um smartphone. DJ? Foi um smartphone. Ó. Se não tivesse câmera no celular, a gente não tava passando por isso. É a massa bandeira no meio, com duas amigas. Essa menina pegou a boca, tá unchada ainda, viu? Já faz uns dois anos. Vem pra caixa você também. O diabo veste pra dar. Isso aqui é uma dulcha erótica que ela tá fazendo. A menina tá catando piolho. E elas tão ricos. Olha isso. Olha o prato quebrado, gente. Olha o prato quebrado com ovo dentro. Quebrado com ovo dentro do mundo é totalmente... Ó. Isso é uma fantantina da Silvete. Essa tá chamando alguém pra entrar dentro do mar. É o maníaco do parque. Olha o ovo dessa filha da puta. É um javali montado. Amassa a pantera de novo. Olha aí. Três travestis foram atrasadas. Olha que linda, viu? Deixa eu ver se eu com o rosto dessa de cá. Vai botar fogo. Ela tá chateada. A Márcia a pantera de novo. A Silvete. A Thalya Bobinha, quando era a Jâncer ainda. E era a segurança. Olha aí. Toda a família da Márcia. Olha. Banana Gold fizeram batalha. Subindo em cima. Olha aí. É Stephanie de Curpão. Olha aí. O Opu Pare de Pobre. Isso aí é uma menina que eu caguei. Olha isso. Isso é um lejo que eu fiz. Vem pra caixa você também. Vem pra caixa você. Isso é um crossdress. Tá com o perfil... Para aí. Congela agora. Agora eu vou mostrar pra vocês o novo smartphone que não precisa de comprovante de oleirite. Esses telefones que estão usando aqui, corre o risco de queimar, por exemplo, se tiver telefone com alguém que não tem cabelo? Esse sim. Tá? Então só pode grato e depois cansa aí, gente. Tá? Meu novo smartphone pra cobre? Esse qualquer pessoa pode ter. No caso, as pessoas que têm menos condições vão comprar esse smartphone. Pra quem quiser comprar esse smartphone, dá pra comprar com o telefone? Porque eu acho que a pessoa vai passar um constrangimento de comprar na loja, né? Lida pra onde e fala com quem? 3666161616. Fala com quem? Vitor. 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 Abantido? Vitor. Vitor. Fala com o telefone. 36661616. Fala com? Vitor. 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 astronauts. pai Jazzpah. Dude.